Baiana Baiana A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita ou baça A baiana sim Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Em cima e embaixo Revira os olhinhos Dizendo eu sou filha de São Salvador De São Salvador Baiana que entra na roda E só fica parada Não canta, não samba, não bolo Nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita ou baça A baia sim Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Em cima e embaixo Revira os olhinhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta Quando uma baiana Samba direitinho Em cima e embaixo Revira os olhinhos Dizendo eu sou filha de São Salvador De São Salvador De São Salvador De São Salvador Samba no universo acadêmico